Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli, vocês gostando do vídeo, dá aquele likezinho, aquele joinha, e gostando dos vídeos, se inscreva no canal, pra ajudar aí, entendeu, pra interagir também, comenta, com críticas, sugestões, entendeu, mostrando pra vocês aqui, essa porta do polo, é a porta dianteira do lado do carona, ela tem o problema dela abaixar isso aqui, e não suspender, pra não destravar a porta, aí, eu vi na internet, modos de desmontar, modos para mexer nessa tranca aqui, e é isso que eu vou fazer agora, entendeu, eu vou tirar a forração aqui, essa forração aqui, nós vamos começar aqui com os três parafusos que tem aqui debaixo, ó, parafusos esses, que é o chave Allen, ou essa chave aqui, ó, esqueço o nome dessa chave aqui, ela é estriado, ela estrela, né, que eles falam chave estrela, deixa eu ver a medida aqui certinho, certinho pra não ter problema, essa mesma aqui, ó, chave estrela, ela é a medida, deixa eu ver aqui, tem a numeração nela, tem não, tem a numeração nela não, deixa eu ver aqui então, é a T, T20, T20, chave é essa, T20, não sei se dá pra ver direito aí, gente, aqui, ó, T20, aí o que que eu vou fazer, vou desmontar aqui, também, aqui, também, ó, precisa de uma, de uma chave grande dessas, entendeu, a medida é essa daqui, ó, cadê, não é essa não, é menor um pouco, ah, deixa eu ver aqui, a medida é essa daqui, ó, vamos ver, T30, é, embaixo é T20, nesses parafusinhos aqui, pra você tirar essa capinha aqui, ó, é muito fácil, olha aqui a travinha dela, ó, ela encaixa, tu pega ela aqui, ó, coloca ela encaixada, entendeu, facinho, tu bota aqui na posição, assim, ó, por baixo aqui, ela encaixa aqui, entendeu, ó, 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 as travinhas aqui, ó, aqui, aqui embaixo, ó, ó, botou aqui, encaixa, tu puxa pra cá, ó, puxou, ela sai tranquila, entendeu, ó lá, saiu tranquilo, aí eu vou soltar esses parafusos, vou primeiramente tirar esse acabamento aqui, vou mostrar pra vocês como que, como que tá ficando, valeu, daqui a pouquinho eu volto aí, galera, um abraço. Valeu aí, galera, voltando com o vídeo aí, já soltei já as travas, né, tirei aqui o forro, o forro, só você descolou o forro por baixo, erguei ele um pouquinho assim, aí você vai descolar ele daqui, ó, essa parte de baixo, aí você vai ver essa trava aqui, ó, aí você dá uma torcidinha na mão, que é a trava aqui de abrir e fechar da fechadura, ó, você solta ela, mesma coisa, essa trava aqui, ó, que é do vidro, vou mostrar pra vocês, ó, vocês olham aqui, você aperta essa travinha aqui, ó, ó, abaixo desse negocinho tem uma travinha, ó, você aperta ela, aí o que acontece, ela solta, aí você puxa ela, soltou, daqui é do vidro, tá, não tem erro aqui não, cara, cada um, cada encaixe é diferenciado, entendeu? Aí eu tava olhando aqui tudo sobre o sistema aqui do motor aqui do, de elevação do vidro, entendeu? Esse carro só foi aberto quando o cara comprou, que ele trocou alto-falante aí botou esse booster aqui, ó, mas eu quero trocar, quero botar audiofônico, quero botar esses audiofônico que eu vi, 6.3, né, da linha nova agora, aí, mas o foco aqui, aqui é a chave 10, ó, vocês afrouxam esses parafusos todinho aqui, entendeu? Esses parafusos todinho aqui pra soltar esse acabamento aqui, soltou aqui, aí eu vou soltar as tomadas dessas fiações do lado de lá e vou ter acesso aqui a uma trava que eu vou arrancar o vidro pra poder fazer a retirada ali da fechadura, valeu? Daqui a pouco eu volto aí dando continuidade, galera, um abraço aí. Fala aí, galera, tô voltando com o vídeo aí, ó, mostrando pra vocês, né, depois de vocês alinhar, antes de vocês tirarem o motor, vocês alinham aqui os dois parafusos que tem nessas portinholas aqui, ó, entendeu? Depois de alinhado, vocês afrouxam, deve dar uma, um e meio, duas voltas aqui em cada parafuso que o vidro afrouxa, né, desencaixa. Depois dele desencaixado, você vem, aperta lá o botão pra baixar a máquina, abaixa ela toda pra vocês poderem puxar o vidro por fora, eu vou puxar ele por fora pra poder fazer a retirada do vidro, valeu? Daqui a pouco eu volto aí mostrando pra vocês como que tá ficando, valeu? Um abraço. Fala aí, galera, beleza? Eu voltei aí com o vídeo aí mostrando pra vocês, ó, eu fiz a retirada do forro dos 11 parafusos que tem aqui, 10 milímetros, entendeu? Aí, pro forro sair daqui da porta direitinho, tem esse plug aqui, ó, vou mostrar pra vocês, esse plug aqui, ele pega na fechadura, ele daqui é o plug elétrico, da fechadura elétrica ali que passa o sensor que tem ali, né, você plug aqui que vai pra fechadura, aí ele fica nessa posição assim, ó, você tem que pegar nessa pecinha aqui e puxar essa travinha pra baixo, essa travinha fica encostada ali, ó, na chapa da porta, entendeu? Ela fica assim, nessa peça aqui, ó, essa peça ali atrás ali, ela fica assim, aí você tem que apertar isso aqui e puxar ela pra baixo pra poder tirar isso aqui. Tirou, você pega essa parte aqui e bota em cima do banco, coloca aqui em cima do banco, entendeu? Mostrando pra vocês aqui, ó, coloquei aqui no carro aqui, ó, ali mesmo não cai, entendeu? Ou pode botar encostado no banco, aí é com vocês. Aí eu vou mostrar pra vocês agora, isso aqui, ó, eu fiz a retirada já, mas vou mostrar pra vocês como que funciona, entendeu? Isso aqui é o miolo do lado do carona, ele não tem miolo, só tem acabamento, entendeu? Você precisa botar o miolo, só furar e colocar aqui o miolo. O que que tu faz? Deixa eu pegar aqui. Você vai pegar uma chave T20, torque T20, entendeu? Essa peça aqui é encaixada aqui dentro, ó. Você vai pegar uma T20, deixa eu pegar aqui a T20 aqui. Você vai pegar a chave T20, vai encaixar ela aqui dentro, ó. Aqui tem um acabamento aqui com a borrachinha. Você vai encaixar ela aqui e ir rodando pra esse trambolho aqui. Aí você vai rodando, dá várias voltas aqui pra essa pecinha aqui ficar solta. Aí você vai puxar ela, você vai balançando ela com a mão e com a outra você vai rodando. Dá duas, três ou quatro volta, volta, não sei. Conforme depende muito do seu carro. Aí você vai puxando e ela vai sair. Saiu? Beleza. Você vem aqui e tira ela. Você vai vir aqui, ó. Aqui na fechadura aqui, ó. A fechadura vai ficar encostada. Aqui tem uma travinha. Tem uma travinha pretinha. Aí você vai pegar uma chave de fenda. Pegar uma chave de fenda nessa posição assim, ó. Colocar nessa valeta aqui. Jogar ela pra cima, ó. Pra cima. Vai jogar pra cima e ela vai desencaixar. Desencaixou? Moleza. Você arranja aí que não é fácil, não é fácil encontrar essa chave. Deixa eu procurar a chave aqui pra mostrar pra vocês. Eu já fiz a retirada. Mas eu vou pegar a chave aqui pra mostrar pra vocês. Pera aí um momentinho que eu vou pegar a chave aqui. Voltando aí, galera. Peguei a chave aqui, ó. É uma chave 8. Só que ela é multi-estria. Ela não é normal de torque. A torque normal é assim, ó. Uma estria distante da outra. Essa aqui não. É multi-estria. Chave 8. Pra você afrouxar esse parafuso e o daqui, ó. Eu já tirei o daqui e o daqui também. Só encaixei pra mostrar pra vocês, ó. Chave 8. Você afrouxa aqui, ó. Afrouxou aqui. A chave vai cair. Pera aí. Caiu. É só puxar a fechadura pra trás, ó. Saiu a fechadura. Aí eu vou agora procurar arrumar um lugar aqui limpinho pra mim poder fazer a desmontagem dela e a limpeza. Porque ela tá travando e não está voltando, entendeu? Daqui a pouco eu volto aí, galera. Olha aí, galera. Dando continuidade ao vídeo aí, né? Que eu ranquei aí a fechadura do polo. Ranquei ela completa. É... Mostrando pra vocês aqui que eu já desmontei sem fazer o vídeo, sem mostrar como tira essa parte elétrica. Por quê? Porque a parte elétrica pra mim não é o problema. Esse sensor aqui, depois eu vou procurar saber, mas ele está funcionando direitinho, entendeu? Você aperta aqui e ele funciona direitinho. Eu testei lá no carro. O problema do carro, da fechadura, é o seguinte. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu já desmontei a minha. Eu vi o problema. Entendeu? O problema fica aqui, ó. Eu botei até um papelzinho colado ali pra gente distinguir aonde que é o problema. Porque ali é uma peça pretinha. Entendeu? Deixa eu puxar pra cá, ó. Pera aí. Ó, você puxa pra cá. Tá vendo ela se movimentar ali no meio? No meio daquela peça ali, ó. Aquela peça pretinha aí, ó. Que eu passei uma graxa aí no meio. Essa aqui, ó. Lá embaixo, ó. Essa peça aí, ela tava trepando em cima daquela outra parte ali, ó. Deixa eu pegar aqui uma... Alguma coisa pra mim apontar pra mostrar pra vocês. Essa peça aqui dentro, ela estava pegando aqui nessa daqui, ó. Não nessa daqui de cima. Não nesse gatilho de cima, mas sim no gatilho de baixo. Aí você fecha o carro. O carro tá fechado. Você ia abrir, ó. Você ia abrir aqui, ó. Quer ver? Deixa eu... Ó. Desculpa, deixa eu... Porque eu tô com a mão só, fica difícil. Ó. Você ia abrir aqui, ela trepava em cima dessa daqui, ó. Ó. Trepava em cima dessa. Aí o que que eu fiz? Vou mostrar pra vocês aqui também como que tira. Ó. Essa peça pretinha que corre dentro dessa de metal aqui embaixo, ó. Tem um... Tem um... Uma mola. Essa mola, você pode retirar ela. Entendeu? Desculpa a imagem aí, que uma mão só fica difícil. Essa mola, você puxa ela pra cima. Ó. Joga ela pro meio aqui. Puxou ela pra cima, ó. Tirou a mola. Beleza. Você vem no gatilho aqui, ó. Mete a mão no gatilho. Entendeu? Ó. Joga ele de lado, ó. Ó. Peraí. Uma mão só fica difícil, galera. Ó. Joga ele de lado e retira ele. O problema desse gatilho é que é o seguinte. Eu botei uma mola de aço, que ela é fechadinha. Aqui na firma tem, né? Eu procurei um tubinho. Vim com vários tubos. Vim com esse tubo aqui. Não deu. Vim com um tubo de... De cobre, entendeu? De geladeira. Aquele que... Pra ar-condicionado, né? Geladeira. Não deu, entendeu? Porque a espessura dele é grossa. O que que acontece? Nessa peça aqui... Essa peça de plástico aqui, ela tem uma cavazinha. Ela tem uma cavazinha. Conforme ela vai forçando aqui na peça ali, ela vai se desgastando. Aí ela vai trepando. Ela trepa aqui em cima. Aí a fechadura, você tem que dar aquele baquezinho pra dentro da fechadura, da porta, pra ela poder abrir. Entendeu? Aí eu percebi isso. Fiz a desmontagem da porta. E eu analisando aqui, eu botei essa mola de aço. Ela não solta. Ela tá presa aqui. E o aço, ele não desgasta. Tão rápido, igual o plástico. Esse plástico aqui, ele desgasta. Aí ele tava fazendo a cavazinha travando. Aí o que que eu fiz? Outra coisa tá me mostrando pra vocês. Aqui na fechadura, você olhando a fechadura aqui, ó. Ó, desse jeito. Com o encaixe aqui pra baixo, ó. Você vai olhar aqui, essa peça branca aqui, ó. É um calçozinho limitador pra esse gatilho não chegar lá embaixo. Se ele chegar lá embaixo, ela trava. Aí acontece o mesmo problema. É um calço, entendeu? Ó, o que que eu fiz? O calço tava desmanchando. Deixa eu procurar o calço aqui. Aqui, ó. Que é ele aqui, ó. Ó, ó. Você pode, pode ver aqui, ó. Ó. Ó, a borracha tá desmanchando. Olha lá. Ó, ó. Esfarelando, ó. 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 Essa borracha é muito vagabunda. O que que você pode fazer? Eu fiz aqui na empresa, eu trabalho com terraplanagem. Nós temos peças de máquina, de retentor, de pistão, sistema hidráulico, né? Eu peguei uma peça de polietileno, que é rígida. Peguei, lógico. Ou você pega uma retificazinha, ou pega também uma maquita, o que der pra você fazer o desbaste. Entendeu? O que que eu fiz? Eu fiz uma peça parecida com essa. Assim. Com o encaixezinho. Que você olha ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Mostrar pra vocês aqui. É tipo uma trava. Você estira a velha daqui, e encaixa daqui pra baixo, ó. Ó. Daqui, onde que tá a chave de fenda, pra baixo. Ela tem que ser na medida pra ela ficar presa aqui. Entendeu? Igualzinho essa peça aí, ó. Igualzinho essa daqui, assim, parecido, ó. Entendeu? Tem que ser assim. Aí cada um faz do seu modo. Valeu, galera? Aí depois você fazendo isso, você vem aqui, ó. Novamente com essa peça. Vou lubrificar ela, passar uma graxa. Ela tá com graxa. Vou encaixar ela de novo no mesmo local, que ele tem um encaixezinho aqui. Entendeu? Tem encaixezinho aqui, ó. Vou encaixar ele. Só tem uma forma de encaixar, tá? Pode ficar tranquilo. Vou colocar ele mais ou menos na posição, e recolocar aquela mola de novo no local. Coisa simples. Entendeu? Aí ela volta a funcionar de novo. Vou voltar aqui pra colocar a mola. Valeu, galera. Do jeito que vocês tiram a mola, vocês colocam. Não tem problema. Valeu, galera. Beleza? Voltando com o vídeo aí. Já montei todinha a fechadura. O negócio. Esse parafuso é muito vagabundo. Esse parafuso que pega aqui, ó. É parafuso chave 8 de torque, mas é duplo, canaleta dupla. Ela é cheia de estriazinha. Aqui, ó. Torque duplo, que eles falam lá. Muito vagabundo. Eu forcei com a chave, ele ficou ruim. Olha aqui, ó. Olha aqui como ficou o parafuso, ó. Espanou. Sorte que eu tinha parafuso original Volkswagen. Alguns parafusos. Encontrei um torque na mesma medida do mesmo modelo. Só que o negócio aqui modifica. É 8 mais 8 de torque. Normal, entendeu? Aí eu vou colocar ele e fazer substituição. Um tá bom e o outro tá ruim. Entendeu? Aí eu vou fazer substituição. Valeu, galera. Aí mostrando para vocês aqui, ó. Eu montei ela. Tá funcionando perfeitamente. Lubrifiquei com graxa. Entendeu? Direitinho. Fiz a montagem das duas peças. O sistema elétrico não tava ruim. Estava bom. Aí agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou limpar essa sujeira aqui, ó. Essa sujeira dentro da porta aí. Fazer uma limpeza. Aqui assim, ó. Como que tá sujo, ó. Muita poeira. E vou fazer a montagem. Hoje eu fiz essa montagem. Hoje eu tô fazendo desse lado. Mais pra frente, né? Quando tiver outro dia de folga aí, eu vou fazer do lado motorista. Que agora eu sei. É fácil. Depois que você entra no esquema, né? Agora eu vou fazer a montagem. Deixa eu fazer a limpeza. Daqui a pouco eu... Eu monto ali mostrando pra vocês. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, galera. Beleza? Depois de encaixado já. Entendeu? Eu encaixei já aqui a fechadura. Coloquei o cachimbo do fio que encaixa nela, né? A parte elétrica. Fiz a limpeza, a lubrificação do sistema atrás. Entendeu? As carretilhas. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Dessas carretilhas aí, ó. Eu fiz a lubrificação delas. Só passei uma graxinha, né? Onde corre o cabo. Show do milhão. Limpei ali a porta por dentro também. Tá bom? Agora eu irei montar. Colocar de novo essa parte aqui. Na posição dela correta. Depois engatar as fiações. Pra mim poder deixar a altura certinha. Pra mim encaixar o vidro. Valeu, galera. Vou colocar os parafusos aqui. Daqui a pouquinho eu volto. Olha aí, galera. Beleza? Bem finalizando o vídeo aí. Mostrar pra vocês aí. Que... Eu mexi na trava. Na maçaneta da porta lá, né? Na fechadura. Aí, ó. Ela não desce. Por quê? Aí você vem ali na mão. Tem hora que ela desce e não desce. Entendeu? Você vem aqui, ó. A porta destrava. Acabou o problema. Dessa porta aqui. É... Ficar travando. Ah, a pessoa quer descer. Ela não... Não destrava. Acabou. Entendeu? Eu fiz lá o esqueminha lá. Dei uma desbastada na peça lá. Beleza. Mas... Ela funcionar... Que é o problema. O motor... Eu vi que o motor do sistema. Aquele motorzinho pequenininho. Ele tá falhando. O problema... Com certeza é isso. Tem hora que ele funciona, ó. Olha lá. Tem hora que ele funciona. Tem hora que ele não funciona. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Funcionou tranquilo. Mas tem hora que ele não funciona. Entendeu? O certo mesmo é trocar o motorzinho ou a fechadura. Entendeu? Complicado. Infelizmente... Eu não gostei do... 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 Do acontecido, né? Porque, ó. Funciona. Ó. Beleza. Por fora você abre tranquilo. Uma... Duas... Você abre tranquilo, ó. Deu normal. Ó. Ela tá travada, né? Aí a primeira você levanta o pino, ó. Ó. Primeira você levanta o pino. A segunda você abre. Olha lá. Entendeu? Isso aí acontece normal. O que tava acontecendo é o seguinte. A porta travava. Andava com o carro. Eu vim abrir a porta. A porta não estava abrindo. Está acontecendo isso também na porta do motorista. Deixa eu ter um tempo que eu vou fazer também na porta do motorista. Mas na porta do motorista, eu já sei mais ou menos o que que é. O problema lá. E o motorzinho com certeza também tá falhando. Entendeu? É daí o crônico do polo, galera. O crônico do polo, valeu? Tentei, gastei o dia todinho pra fazer isso aí. Pra montar, desmontar, montar, desmontar. No final... Sair satisfeito? Sim. Mas do jeito que eu queria, não. Entendeu? O carro é muito bom. Mas o sistema de travas elétrica dele deixa a desejar. Valeu, galera. Um abraço aí. Vocês gostando aí. Se inscreve no canal. Dá aquela moral lá. Valeu? Seu amigo Carlos Maggioli. Tamo junto.